Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre os conceitos de informática para concursos em 2023. Essa é a nossa aula 42. E antes de começar o assunto da aula de hoje, pessoal, preciso lembrar vocês que em desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá ao assunto da aula de hoje, onde eu vou falar dentro dos conceitos de sistemas operacionais sobre o termo Shell. E aí, pessoal, o que significa Shell quando a gente fala sobre os conceitos de sistemas operacionais? Seja, por exemplo, conceitos do Linux, conceitos do Windows, esse termo aparece muito. Então vem comigo que a gente vai explicar isso melhor. Bem, basicamente nós podemos dizer que o Shell é um determinado módulo, isto é, uma determinada parte de um sistema operacional que tem como função controlar a interface com os usuários. Então, todo sistema operacional, como por exemplo Windows, Linux, entre outros, precisa formar uma interface de comunicação entre o usuário e a máquina para que o usuário possa entrar comandos nesse computador, através desse sistema operacional e esses comandos possam ser interpretados, entendidos pela máquina para que ela realize as suas funções. E aí quem é que faz essa interface de comunicação entre o usuário e a máquina, entre o usuário e o computador? É o chamado Shell. Então eu costumo sempre mostrar aqui um desenho que eu acho bem interessante. Quando a gente fala desses módulos que compõem o sistema operacional, nós podemos destacar dois como sendo os mais importantes. O kernel, que é o núcleo do sistema operacional, são as informações mais básicas passadas diretamente ao processador sem que o usuário perceba. E tem a parte que sim, o usuário percebe, que é o Shell. O Shell é justamente aquilo que o usuário utiliza no sistema operacional. Então, por exemplo, existe Shell textual, que é quando o usuário aplica comandos de texto para operar o sistema. Existe Shell gráfico, que é quando temos área de trabalho, janelas, ícones e atalhos para operar o sistema. Mas tudo que forma a interface de comunicação do usuário com o computador, do usuário com a máquina, é isso que nós chamamos de Shell. Então, fazendo aqui um breve resumo importante, o kernel, como eu disse, esse é o núcleo do sistema operacional. São as informações mais básicas passadas diretamente ao processador sem que o usuário perceba. Esse é o kernel. Agora, o Shell não. O Shell é aquilo que o usuário percebe no sistema operacional. A função do Shell, então, é interpretar os comandos do usuário. Formar uma interface de comunicação entre o usuário e a máquina. E essa interface, como eu disse, pode ser via comandos de texto, como pode ser via Shell gráfico. Vamos fazer essa diferenciação. Quando a gente tem um Shell orientado a character, quer dizer, orientado a texto, ele é munido de um interpretador de comandos, que à medida que o usuário digita comandos de texto, o interpretador de comandos do Shell entende esses comandos de texto e envia isso para que a máquina realize aquela tarefa. Agora, quando nós temos a ideia de um Shell gráfico, que pode ser chamado também de GUI, que vem de interface gráfica com o usuário, aí é quando aquele sistema operacional tem uma determinada parte que oferta janelas, área de trabalho, ícones. Aí é um Shell gráfico do qual o usuário, através dessas janelas, dessa área de trabalho, dessas barras de ferramentas, desses ícones, realiza as tarefas. Mas tanto no Shell orientado a character, que é base textual, quanto no Shell gráfico, que é com janelas e gráficos para o usuário utilizar, a ideia é a mesma, é formar uma interface de comunicação entre o usuário e a máquina, certo? Bem, aqui eu quero dar um exemplo, embora isso vale para diversos sistemas operacionais. Mas aqui, por exemplo, eu estou mostrando o sistema operacional Linux Ubuntu, e nesse caso aqui eu estou mostrando um Shell gráfico. Por quê? Porque aqui temos janelas, temos ícones, temos área de trabalho, temos barras de ferramentas. Então isso é um Shell gráfico. Agora, dentro desse mesmo sistema operacional Linux Ubuntu, percebe que eu tenho aqui um Shell textual. observa, onde eu tenho um interpretador de comandos, que eu vou aplicando comandos de texto para operar esse sistema. Então este é um Shell textual, é um Shell orientado a caracteres, munido de um interpretador de comandos, mas sempre formando aí a interface entre o usuário e a máquina, entre o usuário e o contador, certo? Perfeito, pessoal. Vamos a partir de agora então resolver questões e provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura dessa primeira questão que diz, o módulo Shell de um sistema operacional tem principalmente a função de, letra A, gerenciar o sistema de arquivos, letra B, controlar a interface com os usuários, letra C, armazenar o código de máquina, letra D, gerenciar os dispositivos de hardware, e a letra I, manipular as funções centrais do sistema. Como eu acabei de mostrar para vocês, né, pessoal, qual é a principal função do módulo Shell nos sistemas operacionais? Não é formar a interface entre o usuário e a máquina? Então a resposta aqui tem que ser letra B, controlar a interface com os usuários, seja ela uma interface orientada a caracteres, com interpretador de comandos, via texto, ou um Shell gráfico, que nós temos janelas, ícones, atalhos, barras de tarefas, área de trabalho e assim por diante. B de Brasil, então, aqui a resposta correta desta questão. Vamos lá para mais uma questão? Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim, No que se refere ao ambiente Linux, julgue os itens seguintes. O Linux permite que o sistema seja inicializado, tanto em modo texto, usando-se um Shell orientado a caractere, com um interpretador de comandos, como em um sistema de janelas, utilizando-se um Shell gráfico, certo ou errado. E aí, pessoal, lembra o que vimos? Que sim, nós podemos utilizar a ideia dos sistemas operacionais, e o Linux não é diferente, tanto com a ideia de Shell orientado a caractere, com um interpretador de comandos de texto, e também com um Shell gráfico, quando temos janelas. Portanto, essa questão está certíssima, sem dúvida nenhuma. Vamos lá para mais uma questão desse assunto. Acompanha comigo. O sistema operacional Linux possui diversos componentes importantes para seu funcionamento, como, por exemplo, o Shell, que é responsável por, letra A, gerenciar todos os recursos do sistema e controlar os dispositivos e controle dos dispositivos, letra B, interpretar todos os comandos realizados entre o usuário e o sistema, letra C, permitir que os aplicativos e usuários sejam executados, letra D, carregar o sistema operacional de um computador na memória, e a letra E, ativar a placa de vídeo, o mouse e o teclado. Bem, pessoal, essa ficou fácil. Como acabamos de ver, a ideia do Shell é justamente interpretar os comandos realizados entre o usuário e o sistema, funcionando aí como uma interface de comunicação entre o usuário e máquina, e por isso nossa resposta aqui é a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Com relação a conceitos de hardware e software em computadores pessoais, julgue os itens subsequentes. O sistema operacional consiste em programa especializado que controla o uso dos recursos do computador, sendo dividido em duas partes, o kernel, que controla a interface entre o usuário e a máquina, e o shell, que controla o acesso aos periféricos. E aí, pessoal, será que está certo? Essa está errada. E por que está errado? Porque ele disse aqui que o kernel controla a interface entre o usuário e a máquina. Não, pessoal, o kernel é o núcleo do sistema operacional. Quem controla a interface entre o usuário e a máquina é o shell. Por isso marcamos como errado essa questão. E vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Um sistema operacional pode ser definido como um programa que gerencia o computador de modo que trabalhe de maneira correta, gerando um ambiente de comunicação que faz a interação entre o usuário e a máquina. Dois subsistemas do sistema operacional desempenham essas funções. Assinale-os. Letra A, BIOS e Setup. Letra B, Shell e Kernel. Letra C, Processador e Memória. Letra D, Registradores e Memória Cache. Bem, pessoal, percebe que a questão fala sobre essas partes, esses subsistemas do sistema operacional, que desempenham algumas funções, como ele diz aqui, o modo que trabalhe de maneira correta, gerando um ambiente de comunicação que faz a interação entre o usuário e a máquina. Então, quando a gente fala de dois subsistemas, entre eles um, que faz a interação entre o usuário e a máquina, nós estamos falando do Shell, que faz essa interação com o usuário e a máquina, e também estamos falando do Kernel, que é um outro subsistema, que aí não tem essa função, mas tem a função, claro, de gerenciar o computador de uma forma geral, quer dizer, passar as instruções mais básicas para o processador. Isso porque o Shell é a parte que forma a interface com o usuário, e o Kernel é o núcleo do sistema operacional. Então, resposta a letra B, sem dúvida nenhuma aqui para essa questão. Valeu, pessoal! Mais um assunto muito importante resolvido, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos! Tchau! Tchau!